Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Oliveira, é curioso que este Orçamento de 2014 tenha sido promulgado e para funcionar, para ser executado, tenha que levar um retoque, um Orçamento retificativo para poder funcionar. E mais preocupante é o facto de sabermos que este Orçamento de Estado, mesmo depois de retificado, pode ser um documento ferido de inconstitucionalidades. O que quer dizer que, a acontecer, o país sofre um adiamento naquilo que devem ser políticas para o crescimento e para o emprego. E nesta matéria, nesta Assembleia, hoje ainda não ouvi, nem da parte do PSD, nem da parte do CDS, nenhuma alusão a este facto. O adiamento do país e o adiamento, o acrescentar de incerteza à execução do Orçamento de Estado. Segunda nota. Diz a maioria, eventualmente, que a culpa é do Tribunal Constitucional. Esta teimosia, esta persistência da maioria, faz-me lembrar a história de um condutor que provocou um acidente porque vinha em contramão, ilegal, e perguntaram de quem é a culpa. A culpa é do Código da Estrada. Ora, lá está. É a mesma coisa, um Governo que atua à margem da lei e depois confrontado com o Tribunal, a culpa não é de quem atuou à margem da lei, a culpa é do Tribunal. A culpa deste acidente é do Código da Estrada. Parece-me, de facto, muito sui géneris. Finalmente, Sr. Deputado, queria colocar-lhe uma pergunta. A Sra. Deputada Cecília Meireles disse aqui que o CDS-PP esteve sempre contra o corte cumulativo das pensões. Mas o Vice-Primeiro-Ministro e líder do CDS, quando falava durante a 8ª e 9ª avaliação da Troika, disse o seguinte, que o CDS e os membros do Governo do CDS, ou os deputados do CDS, conseguiram afastar os cortes no regime geral de segurança social. Por acaso o Sr. Deputado leu isto e está lá escrita a palavra cumulativamente? Ou é agora um disfarce que, afinal, não disfarça coisíssima nenhuma, porque as afirmações do CDS, Sr. Deputado, foram exatamente estas? E termino dizendo o seguinte, o CDS, de facto, nesta matéria, Sr. Deputado, se não está lá esta expressão, então o CDS tem que recalibrar o discurso.